Onshanti, namastê, seja bem-vinda, seja bem-vinda à nossa retrospectiva da Casa Shanti. Eu sou o professor Afonso e hoje eu estou aqui nesse vídeo trazendo para você a aula do mês de agosto que o pessoal mais gostou lá na nossa plataforma e foi uma aula de yoga restaurativa. Você vai ver que é uma aula leve, suave e é bom ela vir hoje, né? Porque ontem foi uma aula de muito movimento, hoje uma aula um pouquinho mais zen. Tem gente que ama essas aulas mais tranquilas, tem gente que gosta de aulas mais agitadas e na Casa Shanti a gente tem para todos os gostos. Desculpa para praticar, você não tem, tá? Antes de liberar a aula, eu só quero falar com você, porque eu sei que muita gente sai antes da aula acabar, né? Eu quero falar para você que amanhã vai ter uma aula especial do mês de setembro e para amanhã, ó, 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 a gente vai precisar disso aqui, ó. Isso aqui é um bastão, tá? Amanhã a gente vai ter uma aula de alinhamento com o bastão aqui no canal e aí é muito importante você saber o tamanho desse bastão porque para você medir o tamanho, você tem que passar ele aqui, ó, atrás e esticar os braços, ó, nem vai caber aqui na tela mas a sua mão, ó, tem que ficar mais ou menos assim, ó, de um lado e do outro, acho que nem está pegando, mas acho que deu para você entender, né? Então, ó, as mãos, o cotovelo não pode estar esticado, tá? Tem que estar estendido e as mãos tem que estar bem esticadinhas aqui. Então, para amanhã você vai precisar de um bastão, vai ser uma aula aqui no YouTube, não tem. Só tem no nosso programa de prática de yoga e amanhã vai ser essa aula. Por hoje, a gente vai ter, então, essa aula bem especial que eu já vou liberar para você agora. Olha, eu estou fazendo esse trabalho com muito carinho aqui e eu conto com o seu like, hein? Posso contar com o seu like? Você pode ajudar a Casa Xante a crescer mais e mais. Então, muito obrigado, viu? Amanhã, amanhã não, final da aula eu volto aqui para a gente conversar e eu te lembrar do bastão. Boa prática! 10 benefícios incríveis que o nosso curso de formação de instrutores de yoga traz para você. Uma nova profissão, autoconhecimento, mais saúde, prosperidade, realização pessoal, aprofundamento no yoga, horários flexíveis, liberdade geográfica, ser o seu próprio chefe e ter uma formação certificada com retorno financeiro rápido. Além desses benefícios que são transformadores, a formação é 100% online, com aulas ao vivo todas as semanas. As inscrições já estão abertas e as aulas do curso começam em fevereiro, mas por enquanto, se você já faz sua inscrição, já pode ir fazendo aulas ao vivo comigo para se preparar para o curso. Eu estou esperando a sua inscrição. 19 horas, então vamos dar início à nossa prática restaurativa. Conchante, namastê. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais essa prática restaurativa. Nós vamos iniciar a nossa aula da mesma forma como a gente sempre inicia, entoando o mantra OM. É muito importante a gente entoar o mantra OM todos os dias, para atrair as boas energias, as boas vibrações, os bons auspícios. Os indianos sempre entoam o mantra OM antes de começar uma aula, seja aula de yoga, ou antes de estudar, ou sempre quando for começar alguma coisa nova. Então, traga suas mãos unidas diante do peito, palma com palma, os antebraços paralelos ao solo, e nós vamos entoar juntos três vezes, então. Inspire bem para o fundo. OM 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 Agora, eu convido você a entoar junto comigo o Triam Bakam Mantra. Esse é o mantra da saúde, da vida longa. Se você não sabe entoá-lo aqui na Casa Shanti, lembre-se que você tem aulas onde eu ensino a entoar os mantras. Isso também é prática de yoga, estudar os mantras, aprender como utilizá-los. Esse mantra a gente sempre entoa também, todos os dias, pedindo mais saúde. Se você não sabe entoar, mantenha os lábios fechados e os ouvidos bem abertos, bem atentos para receber a vibração do mantra. Agora, caso você já sabe entoar, já estudou o mantra, vamos entoá-lo juntos. Pode soltar a voz aí na sua casa. Oum Triambakam yajamahe Sogandhimpustivardhanam Urvarukamivabandhanam Mitrior Mukshyamangritate Oum Triambakam yajamahe Sogandhimpustivardhanam Urvarukamivabandhanam Orvarukamivabandhanam Mitrior Mukshyamangritate Oum Triambakam yajamahe Sogandhimpustivardhanam E que essa prática nos ajude a ter mais consciência Principalmente consciência da nossa saúde física Da nossa saúde emocional, mental, energética E principalmente consciência espiritual Em todos os nossos processos na nossa vida Faça mais uma inspiração bem profunda Quando solta o ar, relaxa um pouquinho os braços E pode posicionar as suas mãos em Shiva Mudra Lembre de posicionar as suas mãos como se elas fossem um cálice Onde você recebe a preciosa herança de força e de sabedoria Vindas dos sábios antigos da Índia A partir desse momento, alinhe toda a sua coluna Como se um fio de luz puxasse o topo da cabeça na direção do teto Trazendo a pontinha do nariz na mesma linha do umbigo E as suas orelhas na mesma linha dos ombros Faça mais uma inspiração bem profunda E à medida que você for soltando o ar Vai fechando os olhos bem devagar E mantenha agora os lábios fechados E por alguns instantes Leve toda a sua atenção na sua respiração Perceba o ar entrando e saindo do seu corpo Perceba os movimentos que o seu corpo faz Para manter essa respiração consciente E aos pouquinhos você vai sendo capaz De perceber a ligação que existe entre a sua respiração e a sua mente Isso é o mais importante Perceber essa ligação Se você perceber essa ligação No seu dia a dia Você vai se conhecer melhor Porque você vai perceber Quando a sua respiração estiver alterada Estiver muito rápida A sua mente está muito agitada Quando a sua respiração se acalma A sua mente também se acalma Perceba que basta alguns instantes Em silêncio Para que a mente fique mais tranquila E com essa mente mais tranquila Com essa mente mais calma Nós damos início ao nosso Pudja A transmissão de energia Através de visualizações A partir desse momento Visualize na sua frente Um grande pôr do sol Observe o sol poente Perceba as cores Avermelhado, laranja E vá percebendo esses raios Do sol De cor laranja Avermelhado Vindo em direção a você Mentalize Esses raios de sol Tocando toda a sua pele Todo o seu corpo Sinta que o seu corpo Vai se nutrindo Dessa energia Laranja Avermelhada Essa energia Essa energia que se aprofunda E vai envolvendo Cada célula do seu corpo Depois percorre o centro Do peito Envolvendo o seu corpo emocional E envolve também a sua mente Clareando as suas ideias E os seus pensamentos Aos pouquinhos Visualize que o sol Também começa a se aproximar de você E a medida que ele vai se aproximando Trazendo as suas cores Alaranjada Avermelhada Ele vai diminuindo de tamanho Ele vai ficando cada vez mais perto E cada vez menor Cada vez mais perto E cada vez menor Até que ele se torna um pequeno pontinho de luz Laranja Avermelhada E repousa no centro E repousa no centro da sua testa Com esse sol brilhante No centro da testa Você acorda E desperta Purusha Seu eu espiritual O eu verdadeiro Você então mentaliza Que agora esse sol do centro da testa É que envia raios de luzes ao seu redor Essa luz laranja Avermelhada Vai preenchendo de energia Todo local no qual você se encontra E a cada ciclo de inspiração De exalação Essa luz se expande mais E se conecta Com cada pessoa presente nessa prática Conectando assim As nossas mentes E os nossos corações Essa luz se expande mais E se conecta agora Com as mentes e os corações De todos os outros praticantes de yoga De todas as escolas De todas as linhas Criando uma grande egrégora E expandindo mais e mais Essa luz Laranja avermelhada Que flui do centro da sua testa Envolve todo o nosso planeta Você vai unindo as pontas Dos seus polegares Pode fazer um giro com as suas mãos Leve as mãos unidas diante do peito Palma com palma E mentalize Que essa energia brilhante Se conecta Com todas as mentes E com todos os corações Se conecta Com os corações Também Dos animais E com a energia De pureza Das plantas E de todos os elementos Da natureza Com seus polegares Toque então O centro da testa Estimulando o Agne Chakra Ponto de equilíbrio De intuição E de espiritualidade E ao tocar esse ponto Converse em silêncio Com o universo Faça seus pedidos Seus agradecimentos Coloque uma intenção E um propósito Para sua prática Faça então mais uma inspiração profunda Quando exalar Com seus polegares Toque o centro do peito Unindo seus pensamentos As suas emoções E na próxima Inspiração Você pode Abrir os olhos Quando soltar o ar Relaxa um pouquinho os braços Sinta sua mente mais calma Sinta sua mente mais tranquila E nós vamos agora Movimentar o nosso corpo Para trabalhar a nossa energia E conectar com a nossa mente Com o nosso coração Nós vamos começar Na postura de quatro apoios Para dar um pouquinho De movimento para o corpo Através Bindalás Então Palma das mãos Os dedos das mãos Bem espalhados Debaixo dos ombros Joelhos afastados Na largura do quadril Postura do gato Da vaca Inspira Olha para frente Leva o bumbum lá no alto E ao exalar Faça o movimento contrário O arco na coluna E o queixo No peito Se caso queira fazer Com os olhos fechados Pode fazer Mas concentre Toda a sua atenção Na sua coluna E nos movimentos Que as suas costas fazem Desbloqueando as costas Esse exercício Ele serve para isso Para ativar as nossas costas Dar movimento Para a nossa coluna Lembra que a coluna Ela não foi feita Para a estabilidade só Porque se ela fosse Só para a estabilidade Ela ia ser reta Mas ela tem umas voltinhas Exatamente para permitir O movimento Então movimenta Sinta cada vértebra Se soltando Lembra de coordenar Os movimentos Com a respiração Excelente Na próxima inspiração Você pode voltar Para uma postura neutra Colocar a pontinha Dos dedos Dos pés No chão E a gente vai passar Para a postura de pé Então nós vamos Transferindo o peso Do corpo lá Para os pés Deixe os braços Aqui penduradinhos A cabeça também Pendurada um pouquinho Joelhos flexionados E pode subindo Seu corpo bem devagar Vértebra por vértebra Vem encaixando Cada vértebra Da sua coluna Bem devagar Lentamente Como se você estivesse Montando um quebra-cabeças Peça Por cima de peça Encaixa os ombros Encaixa o pescoço Encaixa a cabeça E respira Bem profundo Nós vamos dar início Aos asanas E lembra que nessa aula De hoje Eu não te peço A respiração de ai Essa é uma aula Restaurativa Uma aula bem meditativa Uma respiração profunda Durante toda a prática Utilizando a barriga E o peito E cuidando Para que a sua respiração Seja extremamente silenciosa Por falar em silêncio A gente vai começar hoje Praticando Tadasana A postura da montanha Essa postura Ela nos ajuda A encontrar o silêncio A encontrar a tranquilidade Ela representa Dentro da mitologia O monte Kailash Que é a morada de Shiva O criador do yoga Muitos alunos Não gostam de fazer Tadasana Porque pensam Quando estão fazendo Tadasana Estão perdendo tempo Não estão fazendo nada Uma postura maravilhosa Para alinhar a sua coluna Tirar as dores das costas Mas mais do que isso Ajudar você a encontrar Estabilidade Estabilidade mental Estabilidade energética Estabilidade emocional As vezes a falta de equilíbrio Vem pela falta de estabilidade Então Mantenha os seus pés unidos Com a pontinha dos dedos Dos pés apontadas para frente Observe Que algumas pessoas Pelo desenho do corpo mesmo Talvez a coxa É mais grossinha Quando junta uma coxa na outra E o pé fica um pouquinho Separado Tudo bem É o seu corpo Tá? Então a indicação É deixar os pés unidos Mas isso é Da forma como for Confortável para você Outras pessoas Quando juntam os pés E alongam os joelhos Os joelhos tem a tendência A fazer isso aqui Que eu estou fazendo com os meus Ó Puxar a minha perna Aqui Uma hiper extensão Não faça essa hiper extensão Aqui no joelho Contraia a coxa A parte da frente da coxa E traz o seu joelho Em cima Do tornozelo Trouxe Agora Contraia um pouquinho Os músculos do bumbum Contraia um pouquinho O abdômen Puxa o seu umbigo Para dentro E para o alto Traia os seus polegares Aqui ó Debaixo das suas axilas Puxa o peitoral Para frente Para o alto Um pouquinho E aí gira os ombros Lá para trás Você vai manter Essa abertura Aqui no peito Vai concentrar O olhar Num ponto fixo E simplesmente Vai descer Os seus braços E vai manter O seu corpo Paradinho Tipo quando você está Brincando de estátua Com criança Você não pode Movimentar Durante os próximos instantes Permaneça nessa postura Enquanto você Apenas Observa Sua respiração E colhe os benefícios Do silêncio sagrado Que vem De Tadasana A postura da montanha Apenas 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Faça mais uma inspiração E quando solta o ar, vai desfazendo a postura bem devagar, devolvendo o pé ao solo Deixa as mãos unidas aqui, deixa as mãos unidas aqui diante do peito um pouquinho, expira com calma, com tranquilidade Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto